Hoje vamos conhecer uma das aves mais carismáticas e inteligentes do mundo, o Ringneck. Com sua plumagem vibrante e seu famoso colar ao redor do pescoço, essa ave cativa criadores e admiradores ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. Além da sua beleza exótica, possui uma capacidade de interação impressionante com seres humanos. Sua plumagem varia entre o verde, azul, amarelo e cinza. O colar ao redor do pescoço, mais proeminente nos machos, e a longa expectativa de vida são algumas de suas características físicas mais marcantes. Também se destaca pela sua inteligência e habilidade de aprender, pois são capazes de imitar sons e palavras. São aves muito sociáveis, mas é importante proporcionar a eles um ambiente estimulante e interativo para um desenvolvimento saudável. O Ringneck, conhecido cientificamente como Psittacula cramerii, é uma espécie de ave pertencente à família dos Psittacidios, a mesma família dos papagaios. Também conhecido popularmente como periquito de colar, periquito de colar rosa, periquito rabo de junco, periquito de colar indiano, periquito de anel e periquito indiano. Originário da África e do Sul da Ásia Estas aves são nativas de uma ampla área geográfica que inclui países como Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, bem como algumas regiões da África subsaariana. Habitam em uma variedade de ambientes, desde savanas, florestas, áreas agrícolas e até mesmo áreas urbanas. Eles são conhecidos por sua adaptabilidade e podem prosperar em diferentes tipos de habitats. A popularidade dele como animal de estimação levou a sua introdução em muitos outros países como Estados Unidos e Reino Unido. O rindinec possui plumagem em tom de verde oliva. A região do pescoço e a cauda apresentam uma coloração mais escura em comparação com o restante do corpo. As penas da cauda são longas e pontiagudas. Média entre 30 a 40 centímetros de comprimento e pesa entre 100 a 250 gramas. A cabeça é proporcionalmente grande em relação ao seu corpo, com olhos grandes e de formato peculiar, assemelhando-se a uma bigorna. Na natureza, os rindinecs vivem em bandos, interagindo e se comunicando com outros membros do grupo. Apesar da cor mais comum da espécie ser verde, existem outras cores como azul, amarelo, branco, cinza, turquesa, turquesa sky blue, turquesa cinza, turquesa silver e canela. O rindinec começa a desenvolver a habilidade de fala por volta dos 6 a 8 meses de idade. No entanto, é importante notar que a idade exata em que uma ave desta espécie começa a falar pode variar de acordo com o indivíduo, pela interação com o dono, as condições de seu ambiente e outros estímulos. Eles também podem gritar por vários motivos como estresse, comunicação, tédio, busca de atenção e problemas de saúde. Existem algumas maneiras de identificar o sexo dessa ave, incluindo o anel no pescoço. Os machos adultos geralmente desenvolvem um anel colorido ou colar ao redor do pescoço, que é menos visível ou ausente nas fêmeas. Este anel costuma ser mais preeminente e colorido nos machos. Cor da plumagem Embora a cor da plumagem possa variar, os machos muitas vezes têm cores mais vivas e marcantes em comparação com as fêmeas. Comportamento Em alguns casos, o comportamento pode ser um indicador, com os machos exibindo comportamentos de acasalamento mais óbvios, como dançar ou balançar a cabeça. Para uma identificação precisa, especialmente em aves jovens ou em casos em que as diferenças físicas não são claras, pode ser necessário um teste de sexagem ou avaliação de um veterinário especializado em aves. A época de reprodução do ringue nec varia de acordo com a região que habita. Por exemplo, na natureza geralmente se reproduzem durante as estações mais quentes do ano e de chuvas, o que proporciona abundância de alimentos e condições climáticas favoráveis. O ritual de acasalamento envolve cortejos e vocalizações, com os machos exibindo comportamentos específicos para atrair as fêmeas. Após essa fase, a fêmea prepara o ninho e põe entre 3 e 6 ovos, que são incubados por 18 a 24 dias. E com 6 a 7 semanas de vida os filhotes começam a sair do ninho. Os ringue necs criados em cativeiro podem viver de 20 a 30 anos, desde que recebam os cuidados adequados e uma dieta balanceada. Gostou de aprender mais sobre o ringue nec? Essa ave cheia de personalidade e beleza. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até lá!